Vamos chamar ele aí na ligação aí pra gente falar ao vivo com o cantor Felipe Grilo, vamos lá então. Fala meu querido, fala meu patrão. Fala meu amigo, beleza? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da Montes Claros, da FM, Mega FM, não é isso? Isso, Mega FM, uma honra pra mim receber você aqui nos nossos telefones, né, que a gente falava, era nos nossos microfones, quando era estúdio, pra gente aqui de Montes Claros, Minas Gerais, é uma honra receber você aqui nos telefones aqui da Rádio Mega FM, né, por que não? Ô cara, obrigado, muito feliz de estar falando com vocês aí, nossos radialistas são aí os nossos veículos, né, de levar a nossa música pra galera. Isso, é, Felipe Grilo, cantor sertanejo, apesar de se apresentar como natural do Rio Grande do Norte, já nascido em Selândia, tô certo? É. Tá certo, sim, é isso. É o músico aí que tá nas plataformas digitais aí, tá com sucesso, tem música nova que vai vir, que o povo até pediu, mas não pode soltar aqui ainda, né, que é novidade. Então, é, Felipe Grilo, me conte mais um pouco sobre você e fale pros nossos ouvintes, deixa o povo ficar sabendo quem é o Felipe Grilo. Pode falar aí, fica à vontade. Opa, eu sou, cara, eu sou do interior do Nordeste, né, mas eu nasci, nasci na Ceilândia, natural de Ceilândia, fui morar no Ovinho Nordeste, sempre fui apaixonado por música e, e, a música tá na minha vida desde oito anos de idade, sete anos de idade, quando eu começava a tocar violão na igreja, se apresentar em recital de colégio, essas coisas assim, cara. E aí, mais recente agora, cheguei em Goiânia, acabei entrando no escritório aqui, que é um dos maiores escritórios do Brasil e, também, deslinchando um trabalho maravilhoso, gravamos um DVD, como você falou, gravamos uma música nova com o Safadão aí, que mês que vem a gente vai tá lançando aí. Isso, pessoal, é, tinha até comentado dessa música aí, né, mas assim, É, uma coisa que é exclusiva pra sair ainda e não pode soltar aqui, né, deixa o povo curioso. É, vamos deixar um suspensinho na galera, né? É, tem que, o povo tem que ficar curioso, né, o povo tem que, tem que pedir muito essa música depois aqui na, na programação, então, a gente vai deixar ela, essa música com o Wesley Safadão pra depois, né? É... É, como foi, assim, o seu início de, de, de carreira? É, o que você mais, é, enfrentou, assim, na sua, na sua, no comecinho da sua carreira, quando o Felipe Grilo começou a cantar mesmo, como você já disse? Acho que todo começo de carreira é difícil, né, cara? É, se você for pra procurar aí um cantor que já começou bem, acho que você não vai encontrar, você vai ver sempre, é, essa raça, essa batalha que todos os cantores enfrentam pra poder chegar onde eles querem, né? E pra mim não foi diferente, eu, no começo, eu fui um cara que, tipo assim, muita gente não acreditava em mim, e eu fui nadando contra a maré mesmo, e cantava sertanejo lá no Nordeste, tipo assim, a galera do Nordeste gosta de sertanejo, mas você sabe que o Nordeste respira forró, né? Claro. Pois é, e, tipo assim, foi um começo bem complicado pra mim, cara, mas, é, 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 é como eu falei, todo cantor tem que passar por isso, isso é a escola da vida, né? Com certeza, a gente sabe que, eu tava até olhando assim, né, eu sou meio que curioso, né, fico, é, bisbilhotando tudo antes de fazer os bate-papo aqui com os artistas, fiz aqui com o Gabi Hernández, a entrevista com ele aqui, que a gente fez, mas meio que também assim, demos muitas risadas aí, né, então eu fiquei olhando, fiquei reparando, falei assim, Felipe Grilo, eu acho que esse, esse menino, ele é, ele é forró, tem um, tem um assim, tem um pouco lá no fundo, né, sem querer, tem um pouquinho de, 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 na sua imagem assim, nos três jeitos, seu, seu jeito assim, tem um pouquinho lá de, 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 Zé Vaqueiro, né, na hora que eu olhei, assim, eu falei, que quase, né? Mas é, cara, você vê que hoje a música, ela tá moderna, hoje já não tem mais esses, paradigmas assim, de você falar, acho que esse cara, esse estilo é assim, esse estilo é assim, hoje ninguém se prende mais a isso, e eu gosto de cantar um forrózinho também, lá no Nordeste, no meu show, eu faço forrózinho, a galera gosta também, o Nordeste, cara, tem que respeitar, Ah, o forró é muito, 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 muito bom, de verdade mesmo. O piseiro com o forró, a gente sabe que hoje tá, tá, tá chegando muito, e fala pra gente aqui, ó, além dessa participação com, com o Wesley Safadão, é, vem, vem mais novos projetos aí, mais participações com, com mais artistas que você, é, tá programando pra, pra fazer, ou por enquanto a gente vai ficar só no Wesley Safadão mesmo? Esse projeto com o Safadão é uma música em paralelo que a gente lançou ao nosso DVD, né, porque ainda tem um, eu gravei um DVD em Uberlândia, ano passado, e, tipo assim, nós ainda temos ainda oito, nove faixas pra lançar desse DVD inédito, são todas músicas inéditas, então, essa participação com o Safadão foi meio que paralela a esse DVD, nós ainda estamos no trabalho de lançamento do DVD, e, com certeza, tô planejando aí muitas, muitas participações, muitos collabs ainda daqui pra o fim do ano, mas eu não posso confirmar nada ainda, não posso especular nada ainda, porque nós vamos ter que mexer aí ainda, pra correr atrás. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Vitória, você sabe quem é Vitória, né, essa menina aqui, que traz os artistas pra mega, já trouxe o Gabernaldas, aí vem o Matheus Gabriel, e agora o Felipe Grilo, você sabe Vitória, né, assessoria, né, Vitória? Com certeza. Ela me perguntou aqui, ó, no WhatsApp, já tá, já ligou, já tá, ou não, já estamos ao vivo aqui há uns cinco minutos. Ah, valeu, Vitória, nós já estamos aqui conectados. É, então, ó, 991-438-8-63, pra quem tá fora de Minas, é 38 o código, a Heloísa Silva, que é um ouvinte arcivo aqui da rádio, que ela é bastante, gosta muito desse meu programa, querido, eu gosto muito dela, ela falou o seguinte, boa sorte pra você, Felipe Grilo, Jesus te ama. Ô, obrigada, obrigada, Deus abençoe, valeu demais. E tem mais aqui, ó, é, você, você, é, encontra, é, dificuldades em bater na porta de, de, de alguns contratantes, é, quando vai vender show, ou é uma coisa que Felipe Grilo, a gente sabe que é sucesso, né, já é mais fácil. Quem perguntou essa foi a Daiane, lá do bairro Alice Maia. Cara, vou ser bem sincero pra você, no começo da carreira, assim, eu tive muita dificuldade em vender show, em vender, em vender o produto, né, porque, tipo assim, começo de carreira é sempre complicado. Hoje a gente tem um escritório que faz isso pela gente, tem, é, 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 a gente tem um trabalho que, que favorece vender melhor, tá entendendo? E isso aí são coisas que você vai construindo com o tempo. Mas começo de carreira, cara, acho que todo mundo passa por isso, todo mundo tem aquela certa dificuldade de, de vender, de fazer show, de tocar. Claro. O, o pessoal tá curtindo aqui também, ó, queria que você mandasse um abraço também pro Paraíba, Cailhas, é isso, Paraíba, é Cailhas Vitória, né? Alô, Paraíba. É, esse é Paraíba mesmo, viu? É, estamos juntos, Paraíba, lá. Paraíba é vizinho lá no meu Rio Grande do Norte. É, esse aqui é o menino que, o rapaz que chama Paraíba. Olha aí. A Bel Silva falou assim, é, ela falou que top nessa entrevista, Felipe Grilo é top, top. Ô, poxa, valeu demais, valeu. Bel Silva, a Bel Silva, o nome dela, é Bel Silva lá do Santo Inácio. Abraço, Bel, obrigado pelo carinho aí, ó. E ela também deu uma divulgada pra gente aí, né, no, 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 nesse, antes da entrevista, É, Paraíba mandou um áudio aqui, mas eu não sei se é o Sartela aqui, se é o Sartela aqui, ao vivo aqui, num flow que eu tô pensando, né, que de vez em quando Paraíba, de vez em quando Paraíba manda uns áudios pra gente, sabe, assim, pra gente tomar umas cachaças, tomar umas cervejinhas, então, aí se saindo lá. Aí complica tudo. Quais seriam os principais capítulos da sua biografia? Quem perguntou essa aqui foi a Laura, daqui do centro, de Montes Claras. Eu acho que a minha história, ela ainda tá sendo escrita ainda, eu não, 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 eu não gosto assim de, não é por mim, mas destacar, assim, um certo espaço, porque eu sou novo, eu tenho poucos anos de carreira, acho que eu tenho uns 6, 7 anos de carreira, então eu ainda tô na fase da construção, ainda tô na fase de correr atrás, mas uma coisa que eu gosto de destacar é o sonho que eu sempre tive de morar em Goiânia, sempre tive o sonho de trabalhar em Goiânia, e hoje, hoje eu moro aqui em Goiânia, hoje eu faço parte do maior escritório de artistas do Brasil, então eu acho que isso foi a minha maior conquista na música até hoje. É, eu, 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 eu quero, eu quero mandar aqui também um abraço aqui, ó, pra pessoal aqui, sempre nessas entrevistas, falei com o Gaber Renato, na entrevista de texto, falei assim, sempre nessas entrevistas, o que eu mais gosto nessa rádio, na entrevista, é que eu não trabalho, eu deixo os ouvintes, só eles trabalham, aí a, a redação ali, o pessoal do, do, já faz uma, uma lista enorme com as coisas de perguntas pra mim mandar pros cantores e a nossa produção, mas aí vem os artistas e, e, aí vem os ouvintes, né, e faz as perguntas pra mim, aí eu não preciso trabalhar, eu acho que o Johnny Montes mandou um áudio aqui, pra ver se eu consigo ouvir, segura aí que eu vou, eu só ouço esses áudios aqui, ó, vamos tentar ouvir esses áudios sem microfone aqui pra gente saber o que que é, pra depois eu soltar ali no, no computador. E eu, eu, acabei que eu não perguntei você também da sua, é, idade, né, cara, assim, você falou, sou muito novo na música, e a idade pessoal sua, é, qual, qual que é mesmo? Vinte e seis anos, cara, vinte e seis, cara. Isso, show. É, acabou que eu não perguntei, né, que isso, locutor? É, eu não sei se eu... Ah, que isso, velho. Eu também é meio chato a gente ficar perguntando a idade, eu mesmo corro pra caramba quando pergunto a minha idade, velhinho. Ha, 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 ha. É, deixa eu mandar um abraço aqui também, ó, o pessoal que tá mandando mais mensagens pra gente aqui, ó, rapidinho, porque essas entrevistas, o tempo é curto, o artista tem um tempo curto, a gente também tem, e vou rapidinho aqui, ó, a Alane, lá do bairro Vila Guilhermina, perguntou quem é uma inspiração pra você na música, assim, um cantor, ela quer saber. Eu tenho muitas referências na música, assim, eu acho que o Gustavo Lima é uma grande referência pra mim na música, é, por eu me identificar, assim, com timbre de voz, com estilo de música, tem umas referências também, é, desse lado B aí, Bruno Marrone, Zezé, são inspirações, assim, na música pra mim, são caras que eu admito demais, e vamos seguindo levando o legado deles por aí, né? É, eu tava vendo mesmo aqui, ó, vou soltar um trechinho da música aqui, ó, Um Dia Te Levo Comigo, Um Dia Te Levo Comigo, Ó, pessoal, confira a voz aí, é bem aquele início, né, lá quando o Gustavo Lima começou, né? Isso, muita gente fala, né? Tenho bastante pra sofrer, Ó, assim, quase aquele tempo, quando ele começou, bem no comecinho, e tem uma novidade, né, que a gente gosta de falar, um dia eu ainda vou entrevistar esse Gustavo Lima, e ele vai tá aqui na Expo Montes, na exposição agropecuária de Montes Claros, Gustavo Lima, pra quem não sabe, assim, o pessoal de fora, né, que não sabe ainda, o Gustavo Lima viveu um tempão aqui em Moacicite, Montes Claros, cê sabe disso, né, eu acho que, é você não, né, mas o pessoal, e... O cara não, é, não sabia, não sabia. Ah, sim, que legal, né, cara, então... Montes Claros, né? Isso, Montes Claros, ele passou na época do, que tinha ele, o William e Marcelo, tem um amigo meu que... O trio Remelexo, ah, será que lá? É, o trio Remelexo, aí tem um, tem um amigo meu que é, que é, que é, que era cantor também, que, que deu muito apoio e tal, e é, histórias que vai, se um dia Felipe Grilo vai tá em Montes Claros, Felipe Grilo também vai, vai tá aí no todo o Brasil, a gente vai lembrar. Deus abençoe, né, irmão, tamo junto. Tô com os áudios do povo aqui, a gente torce, né, pra, pra, pra sucesso de todo mundo, tô com o áudio do pessoal, vou soltar o áudio aqui do pessoal, não sei, que Johnny Montes, eu sei que é pergunta boa, grande cantor também lá em Belo Horizonte, viu, pode mandar um abraço pra ele aí, porque eu vou... Show de bola, Johnny! Johnny Montes, isso, Johnny Montes, um abraço, meu parceiro, sucesso pra você também aí, ó, tamo junto. Deixa, deixa eu só, eu vou ver o áudio dele, vamos ver. Opa, um abraço aí pro Felipe Grilo aí, viu, Fábio? Bacana, sucesso, tô ouvindo a entrevista aqui, bacana aqui em BH, legal, muito sucesso aí pro Felipe aí, né? Isso. Um abraço pra turma toda aí de Montes Claros aí, viu, Fábio? Um abraço, com Deus aí. Grande Johnny Montes, Felipe. É aí, Johnny Montes, valeu, amigo, um abraço pra você também. O que que a Bel, a Bel falou assim, obrigado, amém, Felipe e Fábio, ah, dava uma dupla, Felipe e Fábio? Ah, ó, dava uma dupla boa, já combina o nome. Fábio e Fábio, ela colocou aqui, é, Felipe e Fábio, por enquanto eu vou ficar só na locução mesmo, e nos DJ mesmo, não é, quer dizer? Vai que não é pra mim, ela falou assim, qual que ela perguntou, Fábio pergunta, Fábio, 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 quando ele pretende fazer um show aqui em Montes Claros, é claro que vai ter, né, uma oportunidade. Com certeza, se Deus quiser, o mais breve possível. Só, só, só aguardando aí os, os, os contratantes, como eu falei na, na outra entrevista anterior do, do Gabernaldus, é só aguardar os contratantes, chamar, né, tem que chamar, até que senão nós não ganhamos dinheiro. Com certeza, cara, é isso aí. Aqui na Mega, assim, tem eu de nove da manhã ao meio dia, todos os dias, de segunda a sábado, e tem um outro nosso locutor, que é o Luiz da Mega, que só faz final de semana, que só vive viajando, aproveita e manda alô pra ele, que nas entrevistas, ele deixa o carro ligado na cidade que ele tá passando, e topa o volume pra todo mundo ouvir as entrevistas. Onde, por exemplo, ontem não, foi terço, o dia da entrevista do, do Gabernaldus, ele tava lá em Vaza da Palma, e a praça inteira tava ouvindo. Luiz da Mega, nosso locutor, nosso Bili Bili. Luiz da Mega, tamo junto, esse é o Explodir, Estourado, valeu. Vamos lá, né, então vamos continuar. Eu vou aproveitar aqui, é, a pergunta da Bel já foi respondida, o Paraíba, deixa eu ver o que é o Paraíba, se qualquer coisa... Aí, Marcos, não deu pra fazer o treino? Ah, tá, Marcos, ele tá perguntando se eu não fiz o jingle dele, né? O Paraíba, na hora que eu terminar por aqui, esse bate-papo, a gente faz esse jingle aí, né? Era isso, não era muita bomba não, né? É, menos mal, hein, velho? Menos mal, não compromete a gente, não. Tem mais aqui perguntas pra você aqui, ó, da Luara, ela perguntou o seguinte, é, ela falou assim, qual a coisa mais louca que você já fez no camarim, aí, sempre essas perguntas, sempre. Aí, você me complica, velho, vai. É desse jeito. Eu acho que a coisa mais louca que eu já fiz no camarim foi, uma vez a gente encheu o camarim de gente, assim, ficou bebendo, tocando violão. Ah, Maria, já vi. O pau dourou o violão cantando lá, todo mundo ficou bem, mas acabou as bebidas, todo o camarim. Camarim, a gente não é um lugar de fazer muita loucura, não, sabe? Principalmente se tiver hoje em dia com essa, com essa, com essa coisa da, da internet, quando você é artista, cantor, ou você, por exemplo, qualquer coisinha que você for, que tiver ali na mídia, se você errar um pouquinho, meu filho, você tá lascado. Com certeza, cara, com certeza. Coisas ruins. Ela levanta, mas ela derruga mais fácil ainda, né? Coisas ruins é o seguinte, coisas ruins são divulgadas demais, mas agora quando é coisa boa, não aparece dez com o celular igual, isso é verdade. Me diga, fala assim, como diz o ditado, como dizia minha mãe, me diga que você vai cair na rua, que você vai ver um milhão de pessoas visualizando, agora faça uma boa ação pra você ver, que ninguém vai filmar ali, entendeu? É desse jeito. É verdade. Aproveita e manda um abraço aí pro pessoal aqui, Tiago Adesivos, o menino que faz os adesivos, Pantera e Sombra. Tiago Adesivos, abraça aí, meu amigo Tiago, Ô Tiago Adesivo, depois fazer um adesivo aí do Felipe Grilo, pra gente soltar, colocar nos carros aí afora, entendeu? Aí sim, eu tenho mais... Pra cima. É, é pra cima, eu tenho mais perguntas aqui, mas vou fazer o seguinte, deixa eu tocar um trechinho, tem uma música sua aqui, que eu tô toda hora tocando, ela que eu vou falar que você é, quebra minha promessa, por que quebra minha promessa? Foi uma promessa assim, eu perguntei pro Gá, uma música dele lá, que ele tava falando sobre amor, Fábio, é assim, a gente sempre inspira, quando tem o fim de um relacionamento, a gente cria uma música, e essa aqui foi por quê? Quebra minha promessa. Promessa de dois anos. Ah, acho que todo mundo já quebrou alguma promessa uma vez na vida, né? É, até nos próprios relacionamentos, você fala que nunca mais vai, você tem uma decepção com a pessoa, você fala que nunca mais vai procurar, você nunca mais vai ligar, nunca mais você vai atrás, mas você é o primeiro que gosta pra cima, e vai lá e liga, e corre atrás, e acho que todo mundo já fez isso. Com certeza. Eu acho que sempre tem, né, sempre a gente tem aí um inspiração, né, de alguma coisa pra colocar na música, né, sempre o cantor tem, como o Gá falou, e é bem relativo mesmo no que você disse, né, É claro que a gente sabe que hoje em dia, principalmente sertanejo, sertanejo hoje em dia gosta muito, universitário, por exemplo, se ele ver um caso ali de um carro, ele cria uma música, então hoje isso tá muito atual, né, tá ajudando muito os artistas. Você acha que, na sua opinião, você acha que essas coisas, é, 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 é que tá dando sucesso, assim, por exemplo, eu vejo que os sertanejos criam muita música baseada em alguma coisa que acontece, você acha que isso dá certo mesmo? Eu acho que em certas situações fortalece, mas eu acho que, tipo assim, tem que ter um, 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 um certo que, um certo limite, eu acho que quando você ultrapassa esse limite, já acaba, é, sendo ruim, sabe, que, você sabe, hoje a gente vive um mundo aí onde tem situações ruins o tempo inteiro. É. Eu acho que a gente não pode tirar proveito dessas situações pra, sei lá, fazer uma música, pra criar uma história, fazer alguma coisa assim, eu já acho que isso já prejudica, mas, é, situações de cotidiano, assim, eu acho que isso aí, música é contar história, né, cara? Então, acho que, através de melodias, a gente consegue contar histórias aí que acontecem de verdade com as pessoas, então, antes que você esteja nesse, 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 dentro desse limite, aí eu acho que tudo pode. porque tem algumas aí que, é, não é, não é legal, como você disse, se for, se for, assim, uma, uma, uma coisa que aconteceu, boa, que dá uma música boa, como essa aqui, que tá tocando aqui, a sua, é, essa da promessa, quebrando a minha promessa, é, aí fica legal, né, agora, tem umas aí, por exemplo, a gente sabe que teve a pandemia, você, é, como artista, viveu esse momento também, que a gente sabe que, eu sempre pergunto para os cantores, como foi, se foi difícil superar, na carreira, esse negócio da pandemia, que devido ao cancelamento de shows, fechando aí os bares, casas de shows, e aí a gente fala, por exemplo, se eu fosse um cantor hoje, eu, na minha opinião, não sei que os cantores vão ficar com raiva, mas eu não faria uma música, falando de, de pandemia, de covid, porque isso, não é coisa boa, né? É, com certeza, ó, você sentou um assunto aí, importantíssimo, eu acho que, é, a gente enfrentou esse covid aí, com, agarrou unhas e dentes, para enfrentar, para poder superar, e esquecer, e passar por estúdios, e aí, vem alguém, sei lá, fazer uma música, se envolvendo esse tempo, acaba amarrando a gente aí, entendo, atrasando. Isso, psicologicamente falando, é, eu creio que, por exemplo, uma música, não sei se o pessoal aí, alguns outros artistas vão concordar, vai ficar com raiva de mim e tudo, mas, uma música, por exemplo, falando da pandemia, do, do, da covid, não presta não, porque, né, a gente fica preso naquilo ali, no psicológico, a gente já tem muitas dificuldades, com esse, teve, né, ainda está vencendo essa batalha, então, ficar trazendo mais, mais e mais, tem que esquecer isso aí, né, isso aí, com certeza, exatamente, acho que música para fazer sucesso, você não precisa apelar, tá entendendo, dessa forma. Certíssimo, é verdade, tem, tem muitos artistas que apelam muito, para, para, para esse tipo de, de, de coisa, depois, então, a gente acaba fugindo um pouco disso. Pessoal, mandou mais mensagem aqui, deixa eu dar uma conferida aqui, é, deixa eu olhar aqui, pessoal, Heloísa Silva mandou aqui, deixa eu dar uma conferida, está meio que travando aqui, está congestionando, acho que tem muita mensagem aqui, e eu estou, e eu não estou, eu, 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 deixa eu dar uma conferida aqui, direito aqui nos áudios aqui, não estou conseguindo abrir aqui por enquanto, mas daqui a pouco, gente, eu, eu atendo vocês aí, viu, que o menino também não tem muito tempo hoje não, e nem eu, né? Ah, que isso aí? É, o artista é corrido, o pessoal mandou aqui, estamos ouvindo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem mandou aqui para a gente, o pessoal mandou até a foto aqui, manda aí, ah, foi, foi os meninos aí, Tiago, eles mandaram a foto lá, né, trabalhando e ouvindo, é um sol quente. Aê, garoto, sofremos com isso. Ó, é, a Patrícia do bairro Eldorado, ela perguntou assim, é, qual foi a melhor coisa que aconteceu para você, neste ano de 2022? Eu acho que foi gravar esse, esse meu DVD novo, vim para a Goiânia, foi, eu considero como a melhor oportunidade que eu tive na vida, então, acho que isso aí para mim, para a minha carreira, para o meu pessoal, é, em termos de realização, profissional e pessoal, acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Vou, vou soltar um trechinho aqui, da, da música rapidinho aqui, para mim, para mim tentar abrir aqui os, as mensagens aqui do pessoal aqui, para quando a gente finalizar, não ficar ninguém para trás, então, vou tocar aqui, Menina Veneno, né, uma versão que está na voz sua aqui também, né, que está muito legal. Show de bola, tá com a palestra aí. Só de soltar um trechinho dela aqui, um lençol azul, cortinas de seda, é, o som do Felipe Grilo, que está na linha aqui comigo, falando ao vivo, está por aí ainda, pensei que tinha caído, não caiu não. Não, estou por aqui, ué, estou com isso aí. Ó, eu não estou conseguindo abrir, as mensagens com o áudio da turma aí, que mandou, por exemplo, tem um áudio aqui, que eu não consegui abrir ainda, né gente, que está travado aqui, perguntas de vocês, mas no finalzinho aqui, o Felipe vai passar aí, as plataformas aí, para você seguir, conhecer um pouco, da história dele, né Felipe? Com certeza, só está o nosso trabalho também lá, nossas músicas. Isso, o pessoal vai... Está por dentro das novidades aí, que mês que vem tem a música nova com o Safadão também. É, eu já vou deixar claro aqui para o pessoal assim, ó, já vou falar logo, como eu sempre falo, se eu não conseguir responder todas as perguntas, depois vocês entram nas plataformas lá, e conferem o trabalho do Felipe Grilo, não é isso? É isso aí, vou para cima. É, as últimas aqui, o pessoal me perguntou aqui, as escritas eu estou conseguindo, viu gente, é porque os áudios estão meio que congestionados, agora sim, acho que agora eu consegui aqui, vou mandar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ô Fábio, fala para o Felipe, fala para o Camaios. Não, não, está voltando aqui, não tem como, está voltando o áudio aqui, a Heloísa mandou aqui, mas eu acho que o áudio voltou no retorno, que não deu muito certo, vou atualizar aqui. As últimas aqui, para a gente fazer esse bate-papo legal, que ficou, que está legal também, eu gosto de brincar muito assim, gosto de levar uma entrevista, deixar o artista à vontade, tomar um cafezinho. a Bruna perguntou assim, a pergunta da Bruna, Filipe, dá para o seu negócio desse? O que é? Ela falou assim, Fábio, eu sei que ele está sentado na cadeira, no estúdio da rádio, e o Filipe, ela falou, como que o Filipe está agora nessa entrevista? Ó, Bruna, deixa eu te falar, eu não estou vendo ele não, viu, é, aqui ele está, ele está ao vivo comigo aqui, na linha, e assim, respeitando mesmo, cabra marcha, mas eu não estou vendo ele não, eu não sei o que ele está fazendo, como que ele está vendo. Ah, vou falar para você como é que eu estou, estou deitado no sofá da sala. Ah, então está bom demais, o bom, o negócio da entrevista, eu entrevistei praticamente, quase uns 30 cantores, já, só esse início de ano, ao vivo, via telefone. Top, cara, que foda. Esse negócio, tecnologia a favor da gente, né cara? É isso, e deixa eu te falar, esse negócio do, do entrevista via telefone, esse trem ficou tão bom, que tinha assim, antigamente o cara tinha que deslocar com sua van, banda, e ir para estúdio, e fã, e portaria, porta da rádio, gritando e tudo, e rasgando a camisa, hoje não, aí ó, você deitado no sofá, tomando um cafezinho, falando, é do jeito. Ah, bom demais, cara, tranquilo demais. Só que, só que isso é bom mesmo, isso é bom mesmo para os artistas, não, o locutor tem que ir todo dia deslocar para o estúdio, eu queria estar assim, mas eu vou criar, eu vou usar o TV, acho que você sabe qual que é o TV, aquele que a gente usa para fazer o host, transmissão, então eu vou fazer uma programação de casa também, né? Aí sim, isso aí, cara. Vou falar com o meu diretor, para dar um jeito de me ajudar nisso aí, aí eu vou, é, ficar deitadão no sofá, igual você, só fazendo a programação, né? Vou tentar não voltar o retorno aqui na mensagem da Heloísa, deixa eu ver. Fala, fala para Felipe, você fala para o que vai mandar, foda-se, vem no seu celular, e você manda aqui para o exame, você me conhece, deixa eu ver, ah tá, peraí que eu vou, ah sim, eu entendi o que ela mandou, o que que estava voltando o retorno, Felipe, ela pediu que eu vou mandar para ela aqui, uma foto aqui da capa do CD, que ela, ela quer conhecer e tudo, eu acho que a Heloísa Silva, ela não, não tinha entrado no dia que a gente postou não, entendeu? Ah, show de bola, então manda para ela aí, vou entrar aqui, esse menino parece um pouco do Zé Vaqueiro, viu, Heloísa? Eu estou cheio desse negócio de ficar falando com o povo, que você parece Zé Vaqueiro, dá, mas parece mesmo, então ele falou mesmo para mim já também, um jeito assim, uns três, um jeito de se vestir, negócio, essas paradas, aquele jeito lá, tem um vídeo seu, que você fala com o Wesley Safadão, aí fica, é idêntico o cara, Felipe Grilo, agora me fala aqui cara, por que Felipe Grilo? Felipe a gente sabe, e Grilo é o que? é uma assinatura ou alguém que falou, não, aquele é um Grilo? Cara, é um pouco de cada, sabe, esse Grilo foi um apelido que meu pai colocou em mim quando eu era mais novo, e apelido você sabe que só pega quando você não gosta, né? É, armarelo e fala, e aí no começo, me chamava de Grilo, eu não gostava, meus amigos do colégio chamavam, eu ficava com raiva, e aí, meio que esse apelido ficou, e nunca, eu nunca consegui tirar esse Grilo em mim, depois que eu comecei a cantar, eu tentei mudar nome, nome artista, tentei mudar tudo, mas, não deu certo, esse Grilo ficou impregnado. É bom, né, que aí acabou ficando Felipe Grilo, né? Não, mas hoje eu já sou, hoje eu sou apaixonado pelo meu nome, Felipe Grilo. Porque o nome já deu, proporcionou muitas coisas boas pra você. Com certeza, tem característica minha. Por exemplo, eu mesmo, eu sou locutor Fábio Martins, mas eu tenho um apelido aí, que eu vou, eu vou te contar, eu quero livrar dele um dia, eu nem vou falar aqui no ar, não que, nenhum, nesses meus tantos, é, acho que alguns anos, anos de emissora de rádio, que já tá bem velho, acho que a gente tá com uns 21 anos de rádio já, entendeu? E, eu já sou locutor, é, assim, há muito tempo, e quem ouve aí, quem ouve a minha voz aí, eu já ouvi igual você, essas histórias, negócio de apelido, pô, fica ouvindo minha voz e fala assim, esse cara é um, um senhorzão lá de, é 40 anos, nada a ver, na foto, na foto aí dá pra perceber que é um, um clon de Gustavo Lima, falso, não sei se você deu uma parada, que Marjo não olha a foto de Marjo, mas você, vou olhar a foto do perfil aí, é um, mas eu vi, eu vi seu cabelão de lado aí, eu vi, é, agora é só, só que eu dou um trato, nele fui dar um trato, acabei dando um trato demais, fiquei com ele baixinho, olha o senhor, agora isso aí é só desfaço, então a gente, a gente brinca muito, essas entrevistas, a gente brinca muito com os artistas, deixa os artistas à vontade, e quando tá acabando o povo, não, não acaba não, tá bom demais, não é que o tempo é curto, né, deixa eu, deixa eu olhar aqui, assim, agora sim, né, pois é, Eloísa Silva, é esse menino aí, ó, de blusa amarela, esse grilo aí, esse grilo não tem nada, esse menino, mandei aqui a foto da, da capa, ela mandou um áudio, deixa eu ver, gostei Fábio, ele é bonito mesmo, viu, parece com o Zé Vaqueiro, viu, tchau, um abraço pra você e pra ele, ó, você manda pra minha dança do ciririnho, você já sabe pra quem é, pelo menos isso, né, falou, ela, falou aí, do Zé Vaqueiro também, né, então vamos lá, para os últimos aqui, é, vamos, o trem tá bom demais, gente, mas o menino tem tempo, o menino tem, tem coisas pra fazer na casa dele, por exemplo, igual eu, né, que cheguei em casa, apesar que eu, eu não, que hoje eu não, hoje eu tô, assim, sozinho, né, não tem, é, esposa, então, em casa é eu sozinho, chego lá, fazer almoço, lavar minhas roupas. Você tá largadão então também. É, não tem, comigo não tem negócio mais não, tô largado na vida aí, entendeu? Eu tenho, mas futuramente vou ter que arrumar uma, uma dona aí, pra fazer as coisas pra mim, né, pra bater em mim de cabo vassoura, quando eu não faço. Então, o, a entrevista aqui é bem rapidinho, o Felipe tem, tem os alfazeres dele lá, né, gente, tem produção, tem, vida de cantor é desse jeito, é o dia todo mexendo com edição de alguma coisa, nunca vi igual, gente, mas tem que mexer, né, tem que mexer. Pouco pensa que, que a vida dos cantores é só ficar tomando, é, suquinho e tudo, não, não, gente, é só, tem que ficar produzindo, tem que, né, pode crer, cara, tem que mexer. as últimas aqui, ó, essas agora minhas, perguntas minhas, na sua opinião, qual seria a chave para o sucesso, faço pra todos os perguntas, pra todos os cantores, qual seria a sua opinião aí, qual seria a chave para o sucesso? Eu acho que o sucesso, eu acho que o sucesso, ele não tem receita, ele não tem método, assim, tão fácil assim, não, porque a gente que está na batalha aqui há, há anos já, a gente sabe como é difícil chegar no sucesso, como é difícil fazer sucesso, eu conheço gente que fala que é música boa, que é, por exemplo, uma participação boa soma, muita coisa soma, mas, isso tudo não é fórmula de sucesso, não, acho que o sucesso é, você correr atrás, você fazer com amor as coisas que você gosta, você carregar a sua música, pelos estados aí do Brasil, pelos lugares, fazer seus shows, e tipo assim, fazer com verdade, fazer com amor, e trabalhar com música, cara, para mim já é um sucesso, porque eu sou apaixonado por música, então, eu não considero a minha música um trabalho, porque eu faço um ao outro, entendeu? Correto, é, é que a Amanda tinha mandado aqui, minha música, eu acho que eu tinha, eu estava tocando a música sua aqui, ela falou, minha música, aí eu acabei que eu não, eu não, eu não, eu estou vendo agora a mensagem dela aqui, né, que é muita mensagem, ela falou, eu creio que deve ser essa aqui, a menina veneno, não sei, acho que deve ser, eu estava tocando aqui, e ela, deixa eu ver, ela falou aqui, mas desculpa aí, viu a Amanda, eu ouvi o som do som agora, minha música, risos, risos, é, então tá, né, para as últimas aqui, a gente já está fechando, essa já foi respondida, é, quais os, é, qual a forma que, de que forma você, é, superou nesses dias, nesses tempos, nessa coisa aí que a gente não gosta de falar, da pandemia, para você, artista, é, como foi, portas que fecharam, e você superou isso de que forma? eu costumo dizer que a pandemia, para mim, ela não foi uma, apesar de ter sido uma fase ruim, por não ter muitos shows, não ter muito trabalho, e ter esse lance do Covid, todas essas mortes, mas para mim foi um período que, assim, meio que a chave virou, sabe, porque foi bem durante a pandemia, onde eu gravei, assim, vários projetos, eu gravei um DVD, modão em resenha, com algumas regravações, tipo assim, através desse trabalho, eu cheguei aqui em Goiânia, e, gravei outro DVD também, assim, durante esse período de pandemia, eu não parei, claro, eu não parei, eu não fiz shows, assim, para multidões, não fiz shows, em locais públicos, mas, assim, questão de trabalho, como você falou, material, nós gravamos muito material, durante a pandemia, e através desses materiais, a gente chegou através, nesse escritório aqui, que eu estou hoje, cheguei a Goiânia, tudo isso, no prazo da pandemia, no período da pandemia, assim, então, a gente sabe que é difícil, mas a gente vai superar isso aí, já está superando, né, cara, a gente já tem aí, as vacinas que são muito importantes, né, com certeza, acho que, o passo principal, a gente já deu, para deixar isso para trás, né, com certeza, para a gente já ir fechando aqui, que eu não sei, do tempo está curto ali, a luz vermelha está piscando, é, o pessoal que quiser encontrar o Felipe Grilo aí, quais as plataformas que você, é, que o pessoal encontra aí, suas músicas, tais como, redes sociais, Instagram, Facebook, além dessas, onde o pessoal encontra, imagens, como ele diz assim, eu vou pedir uma foto aqui, para ver a imagem, eu mandei aqui da capa do CD, o pessoal que quiser acessar aí, pode entrar onde, fala para o pessoal aí. Ah, no meu Instagram, pode me seguir lá no meu Instagram, que é arroba Felipe Grilo, no Twitter também, no Facebook, todas as minhas redes são, arroba Felipe Grilo, e aí, meus materiais no YouTube também, músicas nas plataformas digitais, e é isso aí, sejam bem-vindos. Falando nisso, né, como o Bom Mineiro diz, falando nisso, é, eu tenho que, eu tenho que avisar aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, o que vem aí para lançamento, é sábado, né, então, é, essa aqui, quer ver, vamos ver, vamos ouvir eles, eles, Felipe Grilo, e, deixa eu ver aqui, cadê o áudio, cadê o áudio, cadê o selo, que eu estou, aqui, achei, acho que eu não vou conseguir, sortar aqui, vou procurar ali para me sortar aqui, para, para dar um aviso para o povo aí, viu, que daqui a pouco eu vou estar mandando aí, é, então, pessoal, é, deixa um recado aí para o, para o público, né, para o público que está curtindo aí, esse, esse bate-papo aí, qual recado você deixaria aí, é, para o público que curte o seu trabalho? Ah, só agradecer demais a galera que curte o trabalho da gente, fortalece o nosso trabalho aí, nós artistas precisamos desse, desse público, sem nosso público, nós não somos nada, então, só agradecer demais a galera que curte nossas moças, compartilha, que, e pede na rádio, que, que, que poste, que manda para os amigos, e agradecer demais, deixar um beijo especial para toda a galera que está ouvindo aí, a Mega FM, toda a turma de Montes Claros, se Deus quiser, em breve nós vamos estar fazendo show aí também, com certeza, é, então, ó, o pessoal que, que esteve acompanhando aqui, gente, é, não deu para a gente mandar para vocês aqui, todos os pedidos, as perguntas, né, Felipe, a gente vai pedindo desculpas aí, depois a gente vai respondendo aí, é, é, os pedidos aí do pessoal aqui, o pessoal vai entrando lá e conhecendo um pouco mais, é, nas redes sociais lá, do, do Felipe, tá gente, Felipe Grilo, vocês podem entrar lá para vocês conhecerem, o que não deu para responder aqui, a gente deixa para depois, uma outra oportunidade, né Felipe? Com certeza, quando ele lançar uma música com o Safadão lá, você me chama de novo, aí nós combina, é isso, boa, 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 eu estava, eu estava até tentando aqui, eu vou ver aqui, peraí, eu estava, o negócio voltou, deixa eu só convosco, vai que eu, vai que eu, vai que, vai que eu sorto aqui, vai que eu sorto a música aqui sem querer, não lançou ainda, sem nada ainda não, é só, é só expectativa aí, assim, é só para, só para dar aquela moral mesmo, só para, eu estava tentando, é, aquele gostinho de quero mais, eu estava caçando ela aqui, o, a parte do, do, do Wesley Safadão com você falando, mas depois eu sorto aqui gente, para vocês aí, é, né Felipe, depois a gente sorto aqui ao vivo, show de bola meu rei, show de bola, aqui, aqui o sonoplasto, ele é difícil demais, não me ajuda, então não precisa trabalhar só, tem que ter quatro, dez mãos, então Felipe, eu quero agradecer você, muito, muito mesmo, imensamente de coração, por esse bate-papo gostoso, já passou por aqui, só para você ter noção, começou lá nele, meu amigo Edu Estrada, que é um grande cantor sertanejo, que está, um DVD top também aí, meu parceiro, amigo particular, entendeu, começou com ele, esse negócio de fazer esses bate-papo ao vivo, e acabou que embalou, depois a gente fez aí o Michel Luna, que é de São Paulo, também fizemos aí, o entrevista aí, com um monte cara, não dou conta de falar não, e todos que passam por aqui, a gente sempre leva nessa esportiva aqui, que a gente tem, nesse negócio aqui, nós não somos rádio, é por isso que a gente tem uma abrangência muito grande em todo o Brasil, e cada vez mais está crescendo, pelo fato da gente não ser aquele, aquela rádio que leva muito fora, normal, que deixa o artista desconfortável, entendeu, aquela rádio roteiro, né, que você fala, isso, é isso, esse negócio de roteiro de direção, que tem que seguir essas regras, não, aqui é assim, eu faço igual eu falei para você, eu brinco, eu dou risada, e falo assim, e todo mundo que passa por aqui, é claro, fica conhecido, é, no público aqui da nossa cidade, do norte de Minas, do Brasil todo, nas nossas redes sociais, nos nossos sites que tem por aí, e eu só tenho a agradecer a você, é, combinado quando o lançamento sair da música do Wesley Safadão, a gente bate um bate-papo, é por que não? Show de bola, é você que manda, estou pronto toda hora, Ah tá cara, está esquecendo, a Vitória, não vai, tem que mandar um alô para a Vitória, sempre, sempre, com certeza, a Vitória, é, agradecer a Vitória também, as meninas da assessoria aí, sempre ajudando a gente, sempre dando a força, você acredita que no dia do Gabernaldus, eu, eu não esqueci de falar com o Gab para mandar, aí a gente já estava acabando a entrevista, e não mandou um alô para a Vitória, esquece da Vitória não, esquecer dessa assessora top aí, que está trazendo esses artistas aqui, a gente já acaba perdendo, né, e ela já está aí, a gente já está preparado aí, a Vitória já está preparando, o Matheus Gabriel, a gente tinha o John amplificado, para a gente fazer também, mas rolou imprevisto, aí mudou para a tarde, a tarde eu não estava, geralmente a gente só faz de manhã mesmo, que de manhã, tem uma, esse programa tem uma, uma abrangência muito boa, e a tarde a gente não tem locutor, então não deu muito certo, mas por aí a gente vai, né Felipe, então, com certeza, isso aí cara, nós não podemos parar, não pode parar, então é o seguinte, que Deus te abençoe, muito, muito, muito mesmo, contatos para show, pode deixar aí, ficar à vontade, quem quiser contratar, pode falar aí Felipe, os seus contatos de telefone, se você quiser da produtora. Cara, essa parte de contato de telefone, tem tudo lá na minha rede social, então a galera que quiser, isso, acompanhar mais a fundo, meu trabalho aí, então só me seguir lá no meu Instagram, do arroba Felipe Grilo, lá vocês vão encontrar todas as informações, todas as minhas músicas, meus trabalhos, então, me segue lá galera, me segue. É o seguinte, para quem não sabe, o Felipe Grilo é da produtora, que eu estava até olhando, da Work, né, é isso, que é para o pessoal, viu gente, que é bem, é uma das produtoras aí do Brasil, que solta muito artista bom, né, a gente tem exemplos aí, a Work Show, né, então, para quem quiser saber mais, é só entrar lá, viu gente, como ele disse, então, obrigado a você de coração, a você e sua família, tudo de bom, é, continue assim, sendo esse cara humilde que você é, gostei muito de bater esse bate-papo com você, é, super bacana mesmo, na humildade, dá para perceber até no seu jeito, de falar que você é um cara, é, que é humilde, que é tranquilo, é, e eu só tenho a agradecer mesmo, viu Felipe, de coração. É isso aí Felipe, tamo junto, obrigado, saúde, paz para você, tudo de bom, e eu volto a falar com você, num dia aí, do lançamento da música Wesley Safada, eu chamo você de novo, a gente bate um bate-papo mais curto, né, mais rapidinho, só no lançamento, tá ok? Fechou, eu não sei que manda. Muito obrigado a você, a work show, a vitória, alô vitória, aquele abraço a todos vocês, tudo de bom, e eu vou continuar por aqui, é, com a programação, valeu Felipe. Valeu, abraço, fica com Deus no rei, até mais. Eita menina. Vai rude. Brasil! Brasil!